Qualquer pessoa que consiga poupar pelo menos 10% da sua renda mensal para investir em ações de empresas que pagam dividendos e em fundos imobiliários tem a possibilidade de alcançar a independência financeira no longo prazo. E a prova documental disso está aqui, nesse livro Investir a uma Jornada, escrito pelo meu amigo Felipe Tadevaldi. Meu nome é Jean Tozzetto, eu sou apresentador da série Filosofando aqui no canal do Professor Baroni e tive o prazer e a honra de ser o coautor desse livro, Investir a uma Jornada, e hoje eu gostaria de contar a história de como esse livro foi feito até ele chegar para você. Porque também foi uma bela jornada para que esse livro ficasse pronto ao seu dispor. Nesse livro você vai conhecer a trajetória do investidor Felipe Tadevaldi contada em primeira pessoa por ele mesmo. E o Felipe é um brasileiro comum. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, passou boa parte da sua infância e juventude nas cidades de Porto Alegre, ele estudou em escola pública e ele nunca teve um emprego que pagasse um ótimo salário. Pelo contrário, ele teve que desde cedo aprender a se virar junto com a sua família para ganhar o sustento da casa. Por muitos anos o Felipe ajudou os pais dele numa pequena cantina. E nessa cantina ele fazia de tudo. Ele era um pouco garçom, ele era atendente, ele era o caixa, ele era o comprador de mercadorias, ele era inclusive o faxineiro. E a renda obtida com essa cantina, quando gerava um lucro que pudesse ser dividido com os familiares, não era suficiente para um ótimo padrão de vida. Mesmo assim, ele descobriu que se poupasse um pouco daquilo que ele ganhava, ele poderia comprar ativos geradores de renda passiva. Nem sempre ele teve essa mentalidade de poupar parte do que ganhava. Houve um tempo em que ele gastava tudo o que ele recebia dos pais. Mas a leitura de dois livros o ajudou a mudar de mentalidade para melhor. O primeiro foi esse livro aqui, Pai Rico e Pai Pobre, um clássico de Robert Kiyosaki. E o segundo livro que mais o influenciou no começo da jornada dele foi O Homem Mais Rico da Babilônia, escrito por George Clayson. São dois livros excelentes que vale a pena você ler, mas um livro bem adequado para a realidade brasileira é Investir é uma Jornada, do Felipe Tadevaldi, porque ele condensou o que ele aprendeu na leitura desse e de outros livros, de acordo com a nossa própria realidade. E ele fez isso através de suas redes sociais, através do Facebook, do Instagram e do Twitter, muito antes de ter uma participação no canal do YouTube da Suno Research. Podemos dizer que o Felipe Tadevaldi, ou ACA, é um influenciador digital diferente, porque ele não fica se mostrando. Ele não mostra a casa dele, não mostra que carro que ele tem, ele não posta foto dos lugares que ele visita, ele não mostra uma vida de ostentação, pois é justamente isso que ele combate nos seus inscritos. Ele defende que os investidores devem ter um controle sobre a vontade de aparecer. Quando você não vive para os outros, mas apenas para si mesmo e para a sua família, para as pessoas que moram com você, você tem mais capacidade de guardar recursos e poder investir. Como colega de trabalho do Felipe Nassuno, eu observei a qualidade dos seus textos, dos seus artigos, das suas postagens no Instagram, no Twitter, e eu tive a ideia de reunir esse material e transformar em um livro. Essa ideia, na verdade, surgiu de uma conversa que eu tive com ele ao telefone, no auge da pandemia, quando ninguém poderia sair para as ruas para trabalhar, estava todo mundo isolado, dentro de casa, muitas pessoas usando máscaras lá fora, estávamos esperando por uma vacina que poderia demorar para chegar, muitas pessoas estressadas e a nossa terapia foi trabalhar, mergulhar de cabeça nesse trabalho de levar informação de qualidade para vocês. Então, eu passei um bom tempo coletando essas informações que estavam seccionadas e eu fui montando mais ou menos um quebra-cabeça, eu fui colocando os textos em gavetas diferentes, em pastas diferentes, que depois se converteram nos capítulos desse livro. Chegou num ponto que eu percebi que existiam lacunas e aí eu entrei em contato novamente com o Felipe e solicitei que ele escrevesse complementos para juntar um ponto com o outro. livro. Nesse sentido, o livro parecia uma estrada que você vai construindo aos poucos, mais ou menos como foi feito a Rio Santos, que ela tinha várias trilhas isoladas e perceberam que se ligassem uma trilha na outra, você poderia ligar também Santos até a cidade do Rio de Janeiro. De certo modo, esse livro é um pouco nesse princípio. Desse modo, a construção desse livro foi um trabalho colaborativo entre dois autores, ele como autor principal e eu como coautor. E essa colaboração, ela ficou parecendo um jogo de frescobol na praia, onde você passa a bola para o outro e recebe. O objetivo é continuar fazendo isso por tempo indeterminado, ao contrário do tênis, quando você quer botar a bola no chão em definitivo. Eu ia recebendo os textos complementares do Felipe e ajustando para a linguagem do livro, porque nem sempre o que você escreve para a rede social é adequado para um livro que é mais formal. Então, a nossa linguagem foi se acertando e eu fui elaborando questões que ele foi respondendo e me ajudando a completar o trabalho de entregar um livro com capítulos numa ordem progressiva que tivesse um fio condutor que pegasse na mão do leitor e o levasse até o ponto em que ele pudesse sozinho continuar na sua jornada. O título do livro, Investir em uma Jornada, é muito condizente, porque a gente deixa claro que o enriquecimento mediante bolsa de valores não é um processo rápido. Se for um processo sólido, ele vai demorar sim. Por isso, é uma jornada. É uma jornada de acumulação de patrimônio, é uma jornada de acumulação de renda passiva e também é uma jornada de amadurecimento. E como é nosso costume na Sun Research, nós lançamos os livros primeiramente em forma de e-book pela Amazon. Assim, nós testamos a receptividade do livro perante o público. Geralmente, infelizmente, quase todos os livros são muito bem recebidos, para não falarem todos. E, posteriormente, a editora CLA, que é uma grande parceira da Suno, cuida da versão impressa. Nesse ponto, eu preciso mencionar a importância do editor Fábio Humbert, que está à frente da editora CLA. Ele tem muita experiência no ramo. Ele consegue refinar ainda mais o texto que a gente entrega para ele. Para vocês terem uma ideia, o Fábio Humbert, ele foi o editor do livro Faça a Fortuna com Ações, do Décio Bazin. Aliás, eu estou com o livro do Bazin aqui em mãos. E o Felipe Tadevaldi também escreveu um capítulo a respeito desse livro, atualizando as suas estratégias para o nosso tempo. Faça a Fortuna com Ações foi escrito nos anos 90, recuperando textos que o Bazin escrevia para os jornais. E a sua leitura é altamente recomendável. Como autor e editor de livros da Suno, eu me envolvo bastante em todas as etapas do trabalho. Eu acompanho a editora CLA em cada etapa que ela executa também, na edição da versão impressa. E eu gosto de participar também das capas. Se possível, eu gosto de fotografar as capas dos livros, porque isso me dá muito prazer. E eu uso essa máquina fotográfica aqui. Não vou falar a marca para não fazer merchan, mas essa aqui é uma grande parceira que eu tenho de longa data. E se você já assistiu os primeiros episódios da série Filosofando, você sabe que eu gosto de caminhar por aí, sabe que eu gosto de mostrar alguns lugares. E nas minhas andanças eu vou anotando os lugares interessantes para que eu possa visitar novamente ou transformar em algum conteúdo para entregar para vocês também. E a capa de investir em uma jornada é fruto dessas minhas andanças. Essa árvore, ela não fica muito distante do nosso escritório. Também durante a pandemia, eu fazia as minhas caminhadas ou pedalava a minha bicicleta para não enlouquecer, para poder equilibrar a minha mente. E teve um pôr do sol que eu passei perto dessa árvore, já no limiar da zona rural de Paulínia. E eu disse, eu vou voltar aqui amanhã com a máquina e eu vou tirar uma foto sensacional. No dia seguinte, eu voltei para esse lugar e eu vou dizer para você que eu fiquei quase duas horas esperando o momento certo para fazer o clique que poderia ser a capa do livro. Na verdade, eu fiz mais de 300 cliques e eu consegui aquela foto que eu entendia ser a ideal para esse livro. Essa capa, ela mostra um pôr do sol, o que indica que é uma jornada que já durou o dia inteiro. Metaforicamente, é um investidor chegando no estágio da independência financeira e as luzes da cidade estão aqui como se fossem os frutos dessa árvore que ninguém colheu e amadureceu e acabou caindo no chão. Isso também é um princípio de renda passiva. E a gente tem que entender que essa árvore de grande porte, ela não nasceu do dia para a noite ou da noite para o dia, ela demorou vários anos para crescer e ficar nesse estágio bem frondosa, com vários galhos, representando uma bela diversificação e equilíbrio. Enfim, eu poderia ficar várias horas aqui falando desse livro e de outros livros da Suno porque eu me envolvo profundamente com cada um deles. entusiasmo, você sabe que não dá para falsear, ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Mas eu acredito que essa breve explanação já foi suficiente para você se convencer pela compra desse livro ou se você já leu esse livro e quiser dar de presente, será uma honra para nós saber disso. Você pode me questionar, Jean, se você reuniu textos do Twitter, Instagram, Facebook do Felipe, então quer dizer que eu posso ir nas redes sociais dele e assimilar esse conteúdo? Sim, você pode fazer isso. Tem pessoas que dizem para mim que ler livros não é necessário porque hoje em dia você pode aprender tudo no YouTube. É verdade, você pode aprender muita coisa no YouTube. Sabe qual é o problema? Você vai gastar muito tempo vendo vídeos que não tem nada a ver até encontrar um vídeo que traga um conteúdo relevante. Qual é a vantagem de um livro? Um livro é um produto editado, revisado, selecionado. O conteúdo que vai aqui custa muito caro para imprimir, então a editora se certifica que o conteúdo é realmente relevante. Essa é a vantagem de você aprender com os livros. É um material previamente selecionado e se ele for bom, ele continua no mercado. Se não for um livro bom, logo ele é esquecido. Mas, Jean, você acaba de falar isso num canal do YouTube. Sim, eu defendo esse canal do YouTube. O canal do Professor Barone, ele é um porto seguro para você ter boas informações, ótimas informações a respeito dos fundos imobiliários. A propósito, vou pedir para você fazer a inscrição no canal do Professor Barone, ative o sininho para você receber as notificações, deixe o seu comentário aqui se você tem uma dúvida complementar a respeito desse livro. Quem sabe a gente possa responder e compartilhe esse vídeo com seus amigos que se interessam pelo assunto, porque você sabe que a gente se empenha para produzir ótimos livros e, quem sabe, ótimos vídeos para você. No mais, um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!